Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre quanto rende R$ 35.000 lá no Nubank, de forma atualizada. Então esse vídeo é de caráter informativo, mostrando para você quanto rende R$ 35.000 no Nubank dentro de um ano e também uma média mensal para você ter uma noção, beleza? A única coisa que eu peço para você é vir aqui embaixo, então curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, qualquer dúvida ou sugestão de vídeos, escreva nos comentários, beleza? Então bora lá! Esse vídeo foi sugerido há alguns vídeos atrás, pedindo para fazer sobre R$ 35.000 no Nubank. Então bora lá! Já vamos à tela do computador agora. Então vamos lá! Quanto rende R$ 35.000 no Nubank hoje atualizado? O Nubank está rendendo 100% do CDI. O CDI atual é 13,15% ao ano. Consequentemente, bora fazer o investimento para um ano. Vamos pegar a calculadora aqui. Vamos colocar os R$ 35.000 inicial, mais 13,15%. Vai dar R$ 39.602. Vou tirar o inicial, que são R$ 35.000, sobrando R$ 4.602. Beleza! Esses R$ 4.602 já é o meu lucro? Não! Não é o seu lucro ainda. Por quê? Porque se trata de um investimento ao qual nós temos que pagar imposto. Como nós temos que pagar imposto, tem que ser descontado sobre a rentabilidade ou imposto. E aí essas alíquotas do imposto cobrado nesse investimento, ele depende do tempo que ficou investido no Nubank. Aí no caso é para um ano, um ano de 365 dias. Então nós entramos na alíquota mais de 360 dias e menos de 720 dias investidos. Então nós vamos utilizar a alíquota de imposto aqui, 17,5%. Então vou descontar, menos 17,5%. Vai dar R$ 3.797, tá? Mais uns quebradinhos aí, R$ 0,06. Então R$ 35.000 hoje no Nubank, né? Dentro do patamar de um ano aí é para render R$ 3.797, beleza? E quanto isso dá em média por mês? Bom, eu vou dividir por 12 para ter uma noção apenas de média. Porque tem que ter uma explicação aí para vocês. Calma aí. Então deu como média R$ 316. Por que que é apenas uma noção? Por conta que se trata de um investimento ao qual tem juros compostos. Quando o investimento tem juros compostos, ele cresce cada mês de forma mais rápida. Então juros compostos, ele é o principal fator para você criar riqueza e acelerar o crescimento do seu investimento. Então nesse caso o investimento é de um ano. Então o primeiro mês vai render sobre os R$ 35.000 apenas. Agora o décimo segundo mês vai render sobre os R$ 35.000 inicial, mais o rendimento dos 11 meses anteriores. R$ 316.000, mas o primeiro mês tende a render ali R$ 250, mais ou menos. E o décimo segundo mês uns R$ 370, R$ 380, certo? Dando essa média de R$ 316.000 que fica aí para você entender isso, beleza? A única coisa que eu peço para você é vir aqui embaixo, curte o vídeo, então dá o like no vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que saem diariamente. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários. Um grande abraço aí para você e até o próximo vídeo.